Galera, como dizem por aí, peguei o casal Tauron e Nix no pulo do gato, em pleno ato de acasalamento. Como ocorre o acasalamento das serpentes, dessas jiboias aico-íris? O macho enrola sua cauda na cauda da fêmea, prendendo-a, insere seu M-pênis na cloaca da fêmea e assim ocorre a cópula. Lembrando que a maioria das serpentes possuem dois M-pênis. O acasalamento do Tauron e da Nix durou em torno de dois a três dias e nesse tempo ele pode alternar seu M-pênis. Essa espécie de jiboia é vivípara. Engana-se quem pensa que jiboia é coíris, bota o ovo. Elas não botam o ovo. A fêmea forma o embrião dentro do seu próprio corpo, dando à luz a filhotes prontos, que podem nascer aí entre 30 a 50 centímetros e pode colocar de 20 a 35 filhotes por ninhada. Vou pedir desculpa pelo vidro embaçado, para não falar as aidades sujo, mas eu não quis abrir o vidro para não incomodá-las. Uma última curiosidade. Cada espécie de serpente possui o M-pênis de um formato específico, que se encaixa apenas na cloaca da fêmea da mesma espécie. Então não dá para você acasalar duas espécies diferentes de serpentes. Uma segunda espécie de serpente. Uma segunda espécie de serpente. Uma segunda espécie de serpente.